A cena é improvável, mas mesmo assim, através de jogos com robôs, cientistas esperam avançar em pesquisas. Alguns pesquisadores preferem resultados mais práticos, como robôs domésticos, para ajudar, por exemplo, a limpar a casa. E até servir a mesa. O trabalho deve levar entre 5 e 10 anos, talvez mais, até que seja aplicada a vida cotidiana. Acho que vai ser mais fácil do que fazer robôs jogarem futebol bem. O futebol é, na verdade, um pretexto para o avanço da inteligência artificial, fazendo as máquinas compartilharem informações para marcar gols. O objetivo, anunciado pelos organizadores da RoboCup, realizada este ano em Istambul, na Turquia, é criar robôs capazes de vencer humanos em mundiais de futebol até 2050. Acho que não há limites para a capacidade dos robôs. No momento, ainda é complicado fazer estas máquinas andar, por isso a estrada é longa. Mas não há razão para acreditar em limites. Correr, agir, pensar e, quem sabe, eventualmente, superar humanos no próprio campo de jogo. Uma hipótese que pode preocupar muitos e que fez a ficção científica prever o domínio dos robôs sobre as pessoas. O mau uso da tecnologia é sempre feito por humanos. A tecnologia em si não é útil, exceto para o ser humano. Assim, espero que os estudantes, as universidades e todos que praticam futebol de robôs façam bom uso da tecnologia que desenvolvemos. Mas isso depende dos valores éticos de cada um. A chamada RoboCup também tem na disputa um resgate. Na competição, é necessário encontrar uma vítima e ajudá-la. Uma prova de que nem todos os robôs querem mal ao ser humano. A chamada RoboCup também tem na disputa um resgate.